E aí galerinha mais um vídeo no canal hoje estamos aqui no feira do troca-troca do Nova Natal Rio Grande do Norte E tem de tudo galerinha A bicoja tem aqui galerinha Basta de brinquedo aqui galerinha E tudo tem aqui galerinha Churrasqueira Pneu galera E aí 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 Salão. Sandália, galera. Tem uma moto que tem aqui, galerinha. Fotinha, tem um puff. Tem matas aqui, galera. Motor. Motor, gaiola, tem de cura. Dá uma pata aí, galerinha. Ferramenta aqui, galera. O rapaz aqui é grande a bancadela. Tô com esse ferramenta aí. É grande a feira aqui, viu, galera? Más ferramenta aqui, ó. Ainda tem eu aqui, o besta da feira. Muita coisa, galera. É grande aqui a feira do rolo aqui do Nova Natal. Começando a dar uma chuvinha aqui, galera. Mais roupa, galera. Aqui vai rocusar, galera. E aí, gente. Ah, mas é so forte. Aqui é boa galera. Tem de tudo aqui, viu? Aqui é a parte que tem na gente, galera. Vai arroçar mais aqui pra frente e vai arroçar mais. Pra frente arroçar mais, galera. Isso é galera. Pra cá o campo mais arroçado da frente. Pra cá o campo mais arroçado da frente e vai arroçar mais. Pra cá o campo mais arroçado da frente e vai arroçar mais. Pra cá o campo mais arroçado da frente e vai arroçar mais. Pra cá o campo mais arroçado da frente e vai arroçar mais. Pra cá o campo mais arroçado da frente e vai arroçar mais. Pra cá.